E aí, galerinhas, tô de volta, pança louca, finalmente com mais um vídeo pra todos vocês E desta vez vos trago Vikings, Wolves of Midgard, ou Vikings, como vocês preferirem E galera, eu fiz questão de trazer esse jogo primeiro que recebemos da desenvolvedora Calypso Media Uma desenvolvedora alemã, depois de muito tentar, só o Everton sabe de como a gente tentou trazer esse jogo Pra vocês, e finalmente eles nos enviaram o jogo, e estamos muito felizes, até porque nós assistimos o seriado Vikings Que tem lá o Ragnar Lothbrok, também tem a Laguerreta, tem o Rolo, temos o Flock também Então ele é um jogo que tem um hype legal, eu acredito, por causa da série Então a gente vai tá começando esse gameplay aqui galera, e ele é um jogo óbvio Que vai falar da história dos Vikings, né, e dos escandinavos aí, dos nórdicos As pessoas até confundem a Escandinávia com nórdicos, né Tem uma diferençazinha aí, porque a Escandinávia é um local onde só tem três países, né É a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, enquanto os países nórdicos tomam todo o lado do continente europeu Que no caso são os países nórdicos, como eu já citei, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca Na verdade, na verdade, os países nórdicos são os países escandinavos, né, esses três que eu citei A Finlândia e a Islândia, então são cinco países ao todo Então a gente vai tá começando aqui o nosso gameplay Nós temos aqui a opção de criar um nosso guerreiro Ele pode ser uma Shield Maiden, ou seja, uma escudeira ou um guerreiro Eu vou colocar a Shield Maiden porque me lembra muito a Laguerta, né Laguerta, sei lá, como eles falam lá na série Que eu gosto muito, já estou aí esperando a nova temporada que vai sair em novembro A gente tem que esperar Vou deixar assim porque vai me lembrar bastante ela O cabelo É, o que se assemelha mais a Laguerta é esse aqui Claro que eu quero ela lourinha, porque ela é loura, ela não tem tatuagem E tem o símbolo do nosso clã Vou tá aceitando aqui Bom, galera, aqui nós temos a entidade que vai nos ajudar durante o gameplay E aqui está dizendo que Tier Nós temos aqui o Tier, temos o Loki Temos o Thor Temos Skat E Odin Eu vou tá escolhendo aqui Deixa eu ver, eu vou escolher uma entidade diferente Não vou escolher o óbvio, né Que seria Loki É Thor E Odin O Loki a gente sabe que é aquele deus atrapaça Né, é um Jotun, na verdade E é um outro jogo também que eu tô querendo trazer pra vocês aqui Também é Jotun Desenvolvido pela mesma empresa que desenvolveu o Sundered Um jogo aí que a gente já trouxe o gameplay pra cá Então eu vou tá escolhendo aqui Skat E vou dar nome a nossa personagem aqui Ah, eu vou escolher, óbvio Lagerta Lagerta Vamos deixar o jogo mais próximo da série O possível E nós temos aqui, ó galera Novo jogo Multiplayer Modificar o personagem E opções Nós vamos em novo jogo Novo jogo As dificuldades aqui, ó Nós temos aqui Guerreiro Que é normal Peasant Que é fácil Yaw Né, na série Tivemos aí Yaw Borg Enchendo o saco do Ragnar Eu acho que entre a primeira e a segunda temporada Vou escolher aqui Guerreiro Que eu não quero morrer tão facilmente agora E aqui nós temos O início De nossa Narrativa Vamos lá Vamos lá In Niflheim The Frost Giants Unleash the Great Ice Upon the shores of Midgard It is their vengeance The Harbinger of Ragnarok The end of all things Who would have thought That Ulfung Village Home to outcasts and renegades Would give rise to she Who might save us all Bom, então nós tivemos aqui A narrativa A narrativa que vai se desenvolver Durante o jogo E esse é um jogo Que ele lembra muito Diablo E Sackred Pra quem gosta aí De Diablo e Sackred, né Sackred não é um precursor Do gênero de RPG Nesse formato Né, mas Pra quem gosta De Diablo Esse aqui é um jogo Que vai lembrar muito Não tem tantos NPCs Tá Mas Vai lembrar O Diablo Da melhor forma possível Até pelo ângulo da câmera Então nós temos aqui É Um pedacinho Da trama, né Dizendo que A vila Tá sendo invadida Né E a gente vai tá começando aqui O nosso gameplay Ó Chegou aí a nossa guerreira O ambiente é bem Viking mesmo Bom, nós temos aqui L2 Eita Não entendi Agora Ela tá com arco Ah, tá Ela tá com arco e flecha Mas consegue atirar É o X Nós só temos aqui O L2 E o X Pra poder atacar Eita Tem que manter Distância Ela é uma shield maiden Mas tá com arco e flecha O que é muito estranho Ela deveria estar com escudo Legal Essa trilha sonora Aí Opa Morre aí Opa Eu sou inestopável Ó Ó Ela falou igual O Yulgernout Né Do X-Men Eu sou imparável I amestopável E aqui A nossa Primeira missão É defender A vila Nós temos aqui Quero saber Pra que que serve Isso aqui Quando você Pressiona o L2 Ali Que é a única opção Que nós temos Por enquanto Ela dá um chute Ó Use Roll To Evade Enemy Atacks Ou seja Use Rolar Para Se esquivar Dos ataques Dos inimigos Né E aqui tá dizendo Que Rolar Requer estamina Então não dá Pra usar sempre Né E se você tiver Equipada Com armadura E o escudo É O Rolar Ele vai estar Mais devagar Opa Opa Sai Ui Que ódio Morre Eu não tô gostando Dessa opção Aqui De estar De arco E flecha Porque eu tenho Que ficar Sempre a distância E eles Vem pra cima De um jeito Terrível A flecha Não acaba Nunca Nós temos Ali um mapa Né E Deixa eu pressionar Deixa eu pressionar Aqui Pra ver Se ela tem Alguma espada Alguma coisa Assim Deixa eu ver Ela não tem Ela não tem ainda Acho que não tem opção De escolher aqui O escudo L1 L1 R1 Não é Essa opção Aqui Eu tirei Dela Isso E Tá Tá Dão Soco Gente Bem melhor Não quero ver Quando for um Boy Essa desgraceira Que vai ser E como vocês Podem ver O ângulo É Da câmera Lembra muito É Diablo Tá galera É Pra quem gosta Gosta desse Desse formato De jogo De Diablo Ele Bom Aparentemente É um jogo Interessante De action RPG Agora ela tá falando De gigantes Ali Será que eu não tenho Nenhuma opção De estar colocando Será que eu não tenho Nenhuma opção De estar colocando Ela tem aqui Agora já mudou Mas ela não tem Nem espada E nem Shield Não tem nada Então Vambora Eita Como é que eu vou Bater naquilo ali É Bate Sai Ui Vem cá Opa Morre Só no Mook Legal Essa trilha sonora Gostei muito Pressione R3 Ali ó Pra Pro mapa Tá aparecendo Na nossa tela A gente vê mais Nitidamente O que deve ser feito Nossa Deve estar um frio Do cacete E ela assim ó Totalmente Semi-nua Bom Então nós vamos ter Aqui um Boys Aparentemente Tá bom Tá bom Claro Ó Eles estão atacando Ali ó A casa Do nosso Vilarejo Vamos lá Só na Porrada A opção De L2 Pelo visto Já sumiu Era um especial Eu acho Eu não tenho Mais como Pressionar L2 De maneira Nenhuma Ela podia Pegar Esse Essas Lanças Né Deles Mas não Pega Não Então Aquele Vaso Ali ó Ele Te dá Rio Né Ok Vou tentar Não é A tarefa Mais fácil Do mundo Mas eu vou Tentar Ó Tô batendo Ali Não é Menina Ó Ih Que legal Helga Ela existe No seriado Do Do Vikings Né Ela existe Também A Helga Então Essa mulher É a Helga A Helga É a mulher Do 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 Vikings Que morreu Inclusive Né Na Última Temporada A Helga Se foi Ó Aqui tá Dizendo O tutorial De rage Né Então Nós temos Uma barra De rage Aqui E é o R1 Mais o L1 Pra poder Utilizar Ó Olha lá O rage Dela A barra Ali Laranja A sua Esquerda Tá Acabando Tem um Tempo Então Vou aproveitar Aqui ó Pra Socar Esse Cara Aqui ó Ha Eu não sei pra onde temos que ir mas eu tô indo Acho que é pra direita ali né Onde tá aquela parte ali no Isso Olha lá Hildebrand deve ser esse rapaz aí Já salvamos aparentemente a Helga E agora vamos salvar esse Garotão ali Conseguimos agora nós temos que ir lá em cima É tipo um escudo na nossa missão Então é ali em cima Temos um gigante aí ó vindo a nossa direção Opa Eita Uma varada dele me arrancou Life pra burro aqui Porra eu só tô me esquivando É não é da missão mais difícil Matar um boss aqui Mas ele é o início né Morre Desgraceira Ó conseguimos já uma barrinha A emboscada de Jotan Bom aparentemente passamos aqui Do início da primeira fase Né Da primeira parte da fase Que era a nossa opção Era A única opção Era salvar O vilarejo Do ataque Dos gigantes Dos orques Parecem os orques Né na verdade Eles são miudinhos Falar que são orques Mas não devem ser não Né E galera Lembrando mais uma vez Que esse jogo foi cedido gentilmente Pela Calypso Media Ou Mídia Como vocês preferirem Gostaria de agradecê-los Tá E se você tá curtindo o jogo aí Não se esqueça de dar aquele joinha Aqui embaixo Curtir Compartilhar E se inscrever em nosso canal Caso você ainda não seja inscrito Ó Aqui nós temos o primeiro ato da campanha Dawn of Winter Dawn of Winter é como se fosse uma espécie de O final Do inverno Né Beleza Acho legal Essa mulher Narrando Muito interessante E mais uma vez Lembrando que esse jogo Ele tá lembrando muito Diablo Pra quem gosta de Diablo aí Que é um jogo da Blizzard Entertainment Que foi lançado aí Por volta de 95 96 E Agora nós temos aí Um jogo parecido Não é tão bom quanto Porque Diablo Virou um precursor Desse gênero Mas Saiu inicialmente Pra PC E depois Para os consoles Bem depois Diablo 3 aí Saiu pra PC Eu só acho que esse tipo de jogo Ele deveria ser o mais original possível É Como nós já temos aí A legenda em inglês Eu acho que seria interessante Se Se fosse uma Uma série com áudio original Numa linguagem lá Né Ou dinamarquês Ou norueguês Islandês Que é uma língua muito bonita Claro Daria muito mais trabalho Mas Se tratando de Uma desenvolvedora aí Da Alemanha Eles bem que poderiam É Dar um Dar uma melhorada Nesse quesito Ficaria interessante O jogo ficaria o mais original Possível Nós temos aqui Trials Mas Eu acho que a gente não vai Tá conseguindo entrar agora A gente não O O O O O O O O O Nosso personagem Ah lá Requer level 2 A gente ainda tá no level 1 Galera Esse é o início aí Do jogo Vikings Wolves of Midgard Vocês já pegaram aí Um pouquinho É Um pouquinho Da mecânica do jogo Já pegaram aí um pouquinho Da mecânica do jogo Estou no level 2 Eu acho que agora a gente pode Tá fazendo The Trials Of God Apesar de não ser A nossa missão Nós temos a missão ali À direita Deixa eu dar uma olhada Aqui se eu consigo fazer Enter The Trials Of God Vamos ver o que a gente pode Tá ganhando aí Só mostrar mais um pouquinho Desse jogo Pra vocês Gosto muito De jogo de RPG Já tenho falado isso Incessantemente Em vários gameplays Quando chega aí um jogo De futebol De corrida Eu sempre falo Que a minha A minha praia RPG não era Tá graças Meu amigo Rafael Frazão Rafael Frazão Sobreviva A primeira onda Vamos ver Vamos ver inimigos Claro Eita E os bichos Tem muito poder Aqui Só dá pra sobreviver Com esse modo Rage Aqui Porque sem ele Não dá Tô quase morrendo Agora eu acho Que eles são Mais fracos É um teste mesmo Já tô quase morrendo Aqui Eita 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 Bagulho é sinistro Aqui Eita Foi pego ali Na rede Caraca Bagulho é É sinistro Eu vou botar aí não Eu não sou louco Vocês viram A rede me agarrou Não consegui nem se movimentar Naquela porcaria Que ódio Esperar agora carregar Voltamos aqui Para o mapa principal Vamos aqui Eu acho que isso aqui É uma espécie de baú Onde estão Os nossos itens Inicialmente Ela só tá com o bastão Inicialmente Então vamos meter o pé daqui E vamos ali No escudo Aonde é A nossa missão Inicial Pra cá É isso aí Se eu vou Ter que ir Pra alguma parte Do mapa Eu tenho que Já dar logo Rio Dealing With Joku Nós temos aí Um vilão A ser Derrotado E galera Jogos sobre mitologia Nórdica Eles são muito Difíceis de aparecer Mas nós tivemos aí Recentemente Hellblade Senua's Sacrifice Não sei se vocês lembram Ele se passou Praticamente Durante o mesmo Período Claro Não mostrou muito Sobre gelo Não mostrou gelo Nem nada disso Mas É um jogo Que também se passa Durante a mitologia Nórdica Na Escandinávia Agora Com as restaurantes Destruídas A ação desesperada Foi necessária É O combate Aqui Desses inimigos Aqui É bem complicado Porque você tem que Bater e se esquivar E não é fácil Você dar uma porrada E se esquivar Como vocês estão vendo Aqui Eu fazer O mapa Ele está todo escuro Olha Nós temos diversos pontos De conquista Ó As Posição Né A exposição ao frio Calor E veneno Ela danifica O seu personagem Então Nós teremos aqui Pontos de calor Aqui ó Tá vendo ali Umas fogueirinhas Pra gente Tá se aquecendo Ó Repara que tem Uma barra Azul Ali ó Tem uma barra azul Ali Crescendo Então provavelmente Isso vai Danificar Nossa personagem Também Fica Mod Z Vai Tá causando Problemas Pra frente Se a gente Não encontrar Algum canto Pra se Aquecer Então é logo Lá em cima Quer dizer É chão pra caramba Morre Morre Sua peste Não é aqui Não é aqui Eu acho Eu acho que é pra lá Ó Ela já tá reclamando Já Que tá Congelando E nós Nós temos aqui Uma fogueira Com certeza Essa barra azul Ela vai Ela vai Parar Não era aqui Meu Deus E agora Ferrou Eita Será que no modo Fúria Eu consigo Sai disso É ali Corre Ali Isso Conseguimos Olha lá A barra azul Ela já Está voltando Ou seja É Nós Aquecemos O corpo dela É Os golpes Eles são meio Travados Naquele golpe Redondinho Né Poderia ser melhor Pra um jogo De 2017 E pelo preço Que tá Tá bem salgado É um jogo Que É bom É bonito Mas Não tá Barato Não Ao menos Pra Playstation 4 Ainda tá 229 reais Eita 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 Por aqui Tá congelando Ela rápido Uh Olé Nós vamos Ter que voltar Lá Aquela Fogueira Pra tá Aquecendo O corpo Dela Eu vou Deixar Mais pra Frente Pra ver O que acontece Com o corpo Bom Eu quero mostrar Pra vocês O que vai Tá acontecendo Aí Quando o corpo Dela Se chega Próximo Ao congelamento Eu tô Tô perto Da fogueira Talvez Por isso Que Esteja demorando Um pouco Mais Quase Ó Você se mover Ó Mantenha o calor Tá vendo Já tá ficando Congelada Isso vai dar Dano Nela Ó 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 Já ia ficar Congelado O Life Com certeza Ia dar Dano Na nossa laguertinha Que não é o que a gente quer Claro Vamos então lá pra baixo Já caminhamos aqui Não tem mais pra onde ir Então acho que a ideia É ir aqui pra direita E aqui pra baixo Temos uma outra fogueirinha aqui Gold Pô Essas aves são chatas pra caramba Ah Ah Sai É Tá frio Ó Ali Tem tipo uma passagem de ar Ali que Que faz com que ela congele Muito mais rápido E ela já diz que Não consegue sentir Os pés dela Eita Que isso gente Tem um boss aqui Enchendo o saco Eu preciso achar uma fogueira Eu não posso parar aqui agora É Aparentemente no modo Rage Ela não Ela não congela Paralisa a barra Mas eu já tô quase congelando Sai daí Eu preciso de algum local Pra me descongelar Olha o life dela Como é que vai Meu Deus Vou morrer Vai 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 Aqui Bom Conseguimos passar Pelo menos Dessa parte É complicado Hein galera Você não pode demorar Muito no combate Porque senão Ela congela E a ideia aqui É matar alguns Pentelhos aqui No caminho E voltar lá Na fogueira Porque eu acho Que conforme você Vai fazendo muito esforço Eles vão Será que dá pra ele Não Não dá Acho que ela vai ganhar Alguma habilidade De pulo Depois Eu acho Que ela vai ganhar Alguma habilidade De pulo Depois Então galera É isso Acho que vocês Já conheceram Um pouquinho De Vikings Olves of Midgard Vou ficando por aqui Não vou jogar Todo esse mapa Não Tá Espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não se esqueçam De Tem que destruir Esse totem Aqui Isso Não esqueçam De compartilhar O nosso vídeo Dá aquele joinha Aquele gostei Clica aqui embaixo Em curtir Tá bom Pança louca Vai ficando por aqui E Até A próxima Galerinha A próxima O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.